Minha diretoria, o galão passou, mas assustou o torcedor, ganhou o Domelec por apenas 1 a 0, gol do Hulk aos 79 minutos de pênalti, pênalti que aconteceu, embora tenha tido ali toda uma discussão sobre a intenção, porque o jogador Domelec vira o braço para trás, provavelmente para fazer algum gesto para algum outro companheiro dele, e aí o Vargas joga a bola e bate na mão dele, tem gente que fala, mas o Vargas jogou de proposta, eu não sei se o Vargas acertaria exatamente onde ele quer, porque a gente não tem visto isso, mas enfim, o que fica do jogo, sem dúvida nenhuma, é a classificação para as quartas de final, o Atlético deve enfrentar o Palmeiras, que vai jogar amanhã, mas o Palmeiras já fez 3 a 0 fora de casa, uma revanche do ano passado, não sei, mas nesse momento a gente vê os dois times oscilando, mas o Palmeiras oscilando muito menos do que o Atlético, o Palmeiras já teve grandes momentos esse ano e tem alguns jogos, como o do último final de semana, que o Palmeiras não acerta, jogos como o Conde São Paulo, onde o Palmeiras não conseguiu também jogar, o que é incomum. O que tem sido comum é o Atlético Mineiro não conseguir repetir as atuações do ano passado, e evidentemente que isso preocupa o torcedor do Atlético, porque hoje, por exemplo, embora seja um jogo de mata-mata, a gente sabe que o time vai estacionar o ônibus lá atrás e que ninguém vai passar, e que vai ser um inferno fazer gol, que os caras vão abrir mão do jogo, que é difícil, todo mata-mata é difícil, seja contra o Tijuana, seja contra o Colo Colo, Olimpia, com quem for, todo mata-mata de libertadores é muito difícil, mas o Atlético Mineiro está devendo, o Atlético Mineiro está devendo o futebol. De todas as características que eu consigo entender, como eu estou olhando ali, porque o Corinthians está jogando com o Boca ali, de todas as características que eu consigo ver de diferente nesse time do Atlético, eu acho que realmente as peças não mudam, o que tem para colocar, o Turco coloca, mas o time do Atlético não tem o 220 que tinha o time do Cuca. Como é que eu vou conseguir colocar isso em palavras? Não é uma questão de intensidade de jogo, sabe aquela sensação que você tinha, que aqueles caras se matariam para ganhar o jogo se precisasse? Essa sensação não se repete nas mãos do Turco, eu não sei se é uma fase, se é um momento, se é um pouco de barriga cheia, se o Turco não passa isso, enfim, não sei, eu sei que aquele time do Atlético que a gente olhava entrar em campo e falava, se o Atlético tomar dois, ele vai virar, se o Atlético tiver 0x0, ele vai martelar em cima do adversário até sair o gol, esse Atlético é um pouco diferente, esse Atlético é um pouco mais cerebral, ele é muito calmo, então tipo 80 minutos no segundo tempo quase, 0x0 e o Atlético continuava tocando no mesmo ritmo e tal, então assim, não tem a dose de desespero, mas também não tem aquela coisa, né, aquele vamos porra, né, que o Atlético Mineiro tinha com o Cuca, que é a cara do Cuca, a gente sabe, uma das maiores qualidades do Cuca é o quanto ele participa e faz aquele time vibrar, né, então esse Atlético Mineiro, mesmo com todos os desfalques que ele teve hoje, eu vou falar sobre isso, eu não acho que ele fez alterações erradas ou que, não é isso, o que eu acho que tá faltando talvez é um pouco daquela pegada, sabe, mais do que qualquer questão tática, porque se você olhar o time do Atlético jogar, a maior parte dos jogos é mais ou menos o mesmo time, né, o Zarate voltando agora, então fica rigorosamente quase o mesmo time, então não tem porquê, né, e talvez esse seja o fator, hoje o Galo não teve o Jair, o Alain e o Ademir e o Keno, faz diferença? Pra cacete, faz diferença pra cacete, porque no time titular que a gente imagina do Atlético Mineiro, né, do time do ano passado, é o Zarate do um lado, o Keno do outro, o Hulk na frente, o Jair e o Alain atrás como dois meias mais centralizados, dois volantes, né, o Jair um pouco menos, o Alain organizador do jogo, mas é isso que a gente tem, então quando você tira esses dois jogadores de meio de campo do Atlético Mineiro, você tira do Atlético o poder de recuperação de bola e saída de bola rapidamente, então o Atlético ficava muito refém de jogar a bola no Nath ou tentar jogar a bola esticada pra alguém lá na frente, quando você não tem a transição no meio de campo natural, você estica, e esticar a bola nem sempre é o melhor dos mundos quando você tem, por exemplo, um jogador como Vargas pra receber a bola, que não é um jogador grande, nem nada, né, você tem um Hulk pra receber, mas o Hulk é o jogador mais marcado do time e tava na zona central, o Atlético se virou ali com o Otávio, com o Rubens, com o Caleb e tal, tudo bem, mas faltou, né, faltou, a gente sabia que ia faltar, a gente sabia que o Arana e o Mariano não iam conseguir ter aquele jogo todo sem essa proteção já ensaiada pra caramba que tem com esses dois times, com esses dois jogadores, sabemos que o Keno faz muita diferença também do lado esquerdo, o Vargas não tem mais a velocidade que teve um dia e, portanto, uma válvula de escape gigantesca é o Keno, né, então o Atlético hoje sentiu muita falta dos desfalques, mas nos jogos anteriores que não tinham os desfalques, o Atlético também não conseguiu render aquilo que se espera do Atlético, então não adianta a gente tapar o sol com a peneira, tem alguma coisa no Atlético que não está funcionando como deveria, é uma tragédia, mando técnico, não é isso, mas tem alguma coisa no Galo que não funciona como no ano passado, mesmo com os 11 caras em campo, é um time mais marcado, é um time mais visto pelos outros, evidente, claro, não tem o fator surpresa, mas aquela loucura do Mineirão que eu presenciei, né, de time e torcida enlouquecidos por um resultado e tal, me parece um pouco mais distante, não da torcida, mas do time, eu não sei até que ponto isso é falta do Cuca e é o jeito do Turco, eu não consigo, você tem que estar muito dentro do vestiário pra ter uma noção exata sobre isso, eu não sei, me dizem que o Turco é um treinador querido pelos jogadores, o que não necessariamente significa que ele seja um gênio, eu acho por exemplo que muitas vezes o atleticano fala assim, pô, mas não tinha ninguém pra colocar no lugar de ninguém, o banco não tinha ninguém, eu concordo, as opções hoje não eram boas, mas você tem que ter alternativas de jogar diferente com o mesmo time, eu acho que o Atlético Mineiro já tem uma maneira de jogar pronta, então eu acho que cabe ao Turco, que já deveria ter feito isso nesses meses, ter alternativas de mexer o time dentro do próprio jogo, sem você necessariamente ter que fazer uma alteração, né, variar o esquema, a maneira do Atlético Mineiro recuperar a bola e atacar, que diversas vezes fica muito previsível, você sabe exatamente o que o Atlético vai fazer, né, então sem o Alain ficou muito difícil, o Alain é o carinha que pega a bola ali no meio de campo e constrói, pensa o jogo do Atlético Mineiro. O que que eu ia falar aqui, ah, eu ia dar algumas estatísticas do jogo aqui pra finalizar, 58% de pós de bola pro Galo, portanto 42 pro Emelec, 21 chutes a gol do Galo, 6 do Emelec, mas aí tem um dado de certeza, 5 chutes do Galo foram no gol e 1 do Emelec. Chances de quase gol, o Galo teve 3 e o Emelec não teve nenhuma, o que deixa muito claro desde o primeiro jogo, somando o primeiro e o segundo jogo, que a vaga do Atlético é merecidíssima, tá, por mais que o Atlético tenha apresentado problemas, que o torcedor tenha ficado preocupado e tenha havido um período ali no Mineirão de drama, né, quando faltavam 15 minutos pra acabar e a bola não entrava, rolou um drama do torcedor, mas o Atlético é merecedor da vaga, ele foi melhor do que o Emelec nos dois jogos, tá, então ponto, isso aí a gente não tem que entrar nessa discussão, a discussão ela pode ser do quanto o Atlético pode jogar, de quais são as alternativas pro Atlético voltar até aquele tesão do ano passado, aquele futebol do ano passado, não necessariamente, né, o Atlético merecer ou não, o Atlético foi melhor que o Emelec quase que o tempo inteiro nos dois jogos, mesmo com uma expulsão lá, com o Hulk perdendo pênalti lá e tal, o Atlético é merecedor da vaga. Vem aí provavelmente o Palmeiras, como eu disse, é um momento que os dois times estão oscilando um pouco, mas o Atlético oscila sem bater no pico, o Palmeiras tem jogos de pico e tem uma oscilação natural, então o Palmeiras é claramente, neste momento, o Palmeiras é um time mais embalado do que o Atlético Mineiro. Quer dizer alguma coisa? Não, é um jogo de mata-mata, né, uma Libertadores, tem a questão toda da revanche do ano passado, que os jogadores levam um pouco pro pessoal e tal, então é de se imaginar que talvez se torne aí o grande jogo do ano até agora. O Atlético, então, se vê na seguinte condição, e isso é uma questão de vida ou morte pro Turco e pro ano do Atlético. O Atlético se vê diante do Flamengo na Copa do Brasil, que é o arqui-inimigo do Atlético Mineiro nacionalmente e que hoje é correspondido, por muitos anos não foi, mas hoje é correspondido, e se vê diante do Palmeiras, que é o time que ele tem uma revanche pra resolver do ano passado na Libertadores. Então são dois jogos que, evidentemente, se o Atlético Mineiro passar de um, eu acho que fica tudo bem. Se o Atlético Mineiro perder os dois, eu acho que a coisa vai ficar um pouco complicada, não pela questão de que, não pela fase em que caiu, porque eu acho isso uma bobagem. Você pode cair nas quartas de final contra o Palmeiras, ou você pode ir até a semifinal baterem bêbado. Então, né, se você perder pro Flamengo ou pro Palmeiras, tá tudo dentro do contexto, desde que o Atlético Mineiro faça um jogo melhor que ele possa, seja uma boa partida e o resultado apareça. Agora, se o Atlético Mineiro jogar muito mal, o Atlético Mineiro não criar nada, tomar o pau ao lado de um dos dois, evidentemente que a torcida do Galo vai ter uma reação, e eu imagino que essa reação vai ser em cima do Turco, porque esse time do Galo já mostrou que ele é absolutamente capaz. Então, semanas absolutamente decisivas pra temporada do Galo contra Palmeiras e Flamengo. Eu não queria ser atleticano nesse momento, tá? Porque realmente, duas buchas dessas, irmão. Não tinha coisa pior pra pegar, irmão. As duas piores coisas que você pode pegar na América do Sul, Flamengo e Palmeiras. O Galo vai lá pegar os dois. todos os dois. Tchau.